Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos encerrar a nossa disciplina, aliás, a nossa apostila, com o capítulo 7, o último capítulo, que ao final vai ter as considerações finais de vocês, quantas atividades estão atrasadas. O pessoal que não me mandou ainda pode estar entrando em contato comigo para a gente ver essa questão. Certo? Sem problemas. Encerramos hoje a última aula com o último capítulo da apostila, que hoje vai ser... Nós vamos ver os riscos biológicos, porém, vocês vão ter mais uma semana para estudar o conteúdo, para fazer a avaliação, tá certo? Enquanto isso, também vocês vão ter esse período de tempo para colocar em dia essas atividades atrasadas, tá certo? Bem, riscos biológicos, né? Agentes biológicos. Os riscos biológicos, eles são toda e qualquer probabilidade da exposição ocupacional a algum tipo de agente biológico, ou seja, o trabalhador está lá exercendo a sua atividade, ele é exposto, automaticamente ele está com a grande probabilidade de contrair uma doença. Como também acontece com os riscos físicos, os químicos, que a gente já viu nos capítulos anteriores. De acordo com a NR32, considera-se agentes biológicos, os micro-organismos, geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os prionos. Esses são constituídos por seres vivos capazes de contaminar os ambientes ocupacionais e afetar a saúde do trabalhador, como os micro-organismos, vírus, bactérias, bacilos, fungos e etc. Em geral, os riscos biológicos estão presentes em atividades relacionadas à manipulação de produtos de origem animal, atendimento e tratamento de animais, serviços de limpeza e reciclagem do lixo urbano, cemitérios, trabalhos em laboratórios biológicos e clínicos, serviços de saúde em geral, esgotos, galerias e tanques, incineradores de lixo, estábulos, cocheiras e locais com resíduos deteriorados de animais. Ou seja, é bem amplo o campo de locais onde o trabalhador fica exposto a esse tipo de risco. Por isso, devido cuidado, por isso a importância da prevenção, do uso dos EPIs necessários. Agentes biológicos. Os agentes biológicos podem provocar, basicamente, três tipos de doenças. Infecções, alergias e intoxicações ou efeitos tóxicos. A diferença essencial entre os agentes biológicos e outras substâncias perigosas é a sua capacidade de se reproduzir. Uma pequena quantidade de micro-organismo pode crescer consideravelmente em um tempo muito curto, sob condições favoráveis. As medidas de proteção contra esses grupos de riscos biológicos são vacinação, esterilização, higiene pessoal, uso de equipamentos de produção individual, que são os EPIs, ventilação adequada e controle médico. Para que os agentes biológicos provoquem doenças, faz necessário analisar alguns fatores desencadeantes, tais como a natureza dos agentes ambientais, a concentração da intensidade desses agentes, o tempo de exposição a eles. Bem, vamos analisar a questão do campo da saúde. O profissional fica exposto muito tempo a todo tipo de agente biológico. A questão da prevenção é o que se tem que ter mais cuidado. O uso do EPI, o descarte desses materiais nos locais devidos. Tem que ver também a questão da higiene pessoal, a higiene do ambiente. Então, se você puder analisar, nos hospitais, no hospital, claro que é um campo maior de concentração desses agentes. Porém, tem também os postos de saúde. Então, essa questão da prevenção, do controle, da proteção é fundamental. Vocês viram, né, os níveis, as classes. Então, aquele trabalhador que está exposto, a probabilidade de ficar doente, se não tiver um cuidado adequado, é muito maior. Formas de transmissão. Direta e indireta. Vamos ver a direta. A transmissão se dá sem a intermediação de veículos ou usos vetores, como a que ocorre na transmissão aérea por bioaerosóis, na transmissão por gotícula e contato com a mucosa do olho. Cuidado, né? Viram que quando se tem um contato direto, a forma de transmissão é bem maior. A indireta. A transmissão se dá através de veículos ou vetores, como o que acontece na transmissão por meio das mãos. De mãos, dos perfuro cortantes, luvas, roupas, instrumentos, vetores, água, alimentos, superfícies. Que eu acabei de dar o exemplo dos profissionais que trabalham na área da saúde. O perfuro cortante, ele tem que ser descartado no local adequado, né? No caso, no Descartec, que é uma caixa de papelão. Ao usar aquele material descartado, tem que ser descartado no local correto. E esse lixo, ele tem que ser incinerado. Porque se ele for para o meio ambiente, né? A possibilidade de outras pessoas que venham a manuseá-los, no caso, a pessoa que recolhe, né? Que já é outro trabalhador. Aquelas pessoas também que buscam algumas coisas no lixo. A possibilidade de contaminação é muito maior. Então, essa é a forma indireta. Vias de penetração. Os micro-organismos patogênicos podem entrar no corpo humano, penetrando a pele danificada por picadas acidentais, mordidas ou por fixarem-se em membranas mucosas. Eles também podem ser inalados ou ingeridos, levando às infecções do trato respiratório superior ou do sistema digestivo. Ou seja, o agente patogênico também é chamado, conhecido como agente infeccioso ou etiológico, animado. Ele é um organismo capaz de produzir doenças infecciosas aos seus hospedeiros. Sempre que estejam em circunstâncias favoráveis, inclusive no meio ambiente, né? Uma forma de contaminação que vocês viram. Vias de penetração. Exposição por via cutânea. A pele é uma importante porta de entrada de uma substância biológica. As principais formas de contaminação se dão através da pele danificada ou membrana mucosa. Boca, olhos, lesões por materiais perfurocortantes, contaminados e arranhões ou mordidas. Exemplos. Nós temos o hepatite C e o vírus do HIV. Ele não somente é transmitido pela pessoa que tem o vírus. Mas também por alguns objetos que podem ter sido utilizados em pessoas que portam o vírus. Como as seringas, a transfusão de sangue. Por isso a questão de todo esse cuidado, né? Porque a transmissão pode ser de várias formas. Também temos o tétano, que não é uma doença contagiosa. É causada por uma toxina, né? E a leptospirose. Vias de penetração continuando. Exposição por via respiratória. Agora vamos ver pela via respiratória. A maioria dos agentes biológicos entra no organismo humano através das vias respiratórias. Penetrando através do nariz, garganta, traqueios e brônquios. Como exemplo de uma contaminação por via respiratória, podemos citar a gripe HN1. Tivemos muitos casos em todo o mundo com essa gripe. Que a pessoa adquiria pelas vias respiratórias. Que assim penetrava o nariz, a garganta, chegando até o restante dos órgãos. Em gestão, as substâncias biológicas são introduzidas no sistema gastrointestinal através da boca. Com o trânsito pelo esôfago, através de atingirem, antes de atingirem o estômago. Podemos citar a contaminação pela salmonela no consumo de alimentos conservados em condições não adequadas. E a hepatite A que é transmitida através de alimentos e águas contaminadas com o vírus. A salmonela é uma intoxicação alimentar causada por alimentos. Quando você acaba ingerindo alimentos que estão contaminados. E também pelo mau uso dos hábitos de higiene. A pessoa que não se cuida, não tem cuidado com a higiene, também pode adquirir a salmonela. Agora vamos ver as classes de riscos. Primeiro risco, classe 1. Classe de risco 1, baixo risco. Baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade. Com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano. Exemplos, nós temos lactobacilos, utilizados pelas indústrias alimentícias em iogurte. Que pode causar uma intoxicação alimentar no uso. Desses mesmos estando em mau armazenamento. Com, no caso, vencimento fora da validade. É um baixo risco, porém, causa danos à saúde. Aqui nós temos a classe de risco 2. Risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Ou seja, a questão de abranger mais pessoas. Nós temos, por exemplo, o vírus da febre amarela, que é uma doença infecciosa transmitida por mosquitos contaminados. E nós temos esse mazônico, que é o causador da esquizotessomose. Popularmente conhecido no Brasil como barriga d'água. A barriga d'água, gente, é uma doença causada por infecção, por vermes parasitas que eles habitam em água doce. De certos países, não só no Brasil. Ele pode ser encontrado na África, no Oriente Médio, no Caribe, mas também no Brasil. A água doce é contaminada por animais infectados e fezes ou urinas de humanos também contaminados. O parasita penetra na pele humana e acaba atingindo a corrente sanguínea, migrando para o fígano e para o intestino e outros órgãos. Então, essa doença está classificada no risco 2. Agora nós temos a classe de risco 3. Risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade, ou seja, a possibilidade de outras pessoas no ambiente de ser infectada é maior. Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Nós temos exemplos dessa tuberculose, que é um bacilo, que é uma bactéria que provoca a maioria dos casos de tuberculose. E esse outro bacilo, que é uma bactéria que causa doença, denominada carbúculo, em atividades com contatos direto com animais ou cadáveres testes infectados. Agora vamos à classe de risco 4. Risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada de disseminação para a coletividade. Muito maior a possibilidade de todos ficarem doentes. Doentes apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo para o outro. Podem causar doenças graves ao ser humano, para os quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Por exemplo, nós temos o vírus Margumbo, agente causador da febre hemorrágica, que é uma doença viral que origina quadros de febre, hemorragia, que podem levar à morte. Também o ebola, o vírus do ebola, que causa uma febre hemorrágica, considerada uma das doenças virais mais perigosas, com alto índice de mortalidade. Em anexo 2 da NR32, apresenta uma tabela de classificação dos agentes biológicos, de acordo com as classes referidas anteriormente. Também apresenta algumas informações adicionais a saber. Aqui nós temos possíveis efeitos alérgicos, agente emergente e oportunista, agente oxigênico de baixo risco, positivo agente ocogênico de risco moderado, que é a produção de toxina e haver vacinas eficazes disponíveis. Nós temos aqui, nós temos uma gravura que está mostrando o passo a passo do profissional no ambiente de trabalho. Como deve proceder? Usando os EPIs necessários para que ele não chegue a se contaminar. Nós temos o uso do EPI, a vacinação, o descarte adequado. Viram? Estão vendo aqui na gravura R, esse aqui é o Descartec, né? Onde tem que ser descartado os perfuros cortantes, como as seringas, algum instrumento de corte que seja usado para pequenas cirurgias. Esse daqui é o descarte dos materiais perfuro cortantes. Essa embalagem, que é a embalagem adequada, que deve existir, né? Num ambiente de trabalho, nos hospitais, nos postos, onde acontece, né? Onde é desenvolvida essa atividade pelo profissional. Para que essas doenças possam ser consideradas doenças profissionais, torna-se necessário que haja exposição do trabalhador a estes micro-organismos, como medidas de prevenção à exposição aos agentes biológicos em geral, podemos citar. Aqui vocês estão vendo, né? Para ser considerada uma doença profissional, ele tem que estar em um ambiente de trabalho. Aqui nós temos o cuidado com os hábitos de higiene pessoal, uso de roupas adequadas, vacinação, treinamento, descarte adequado de resíduos, controle médico permanente, uso de equipamentos de proteção individual adequada, atividade, organização e higiene rigorosa nos locais de trabalho. Aqui nós temos essa tabela, né? Que está um pouco pequenininha, mas eu acho que dá para vocês observarem. Aqui nós temos os vírus, as bactérias e bacilos, os protosários e fungos. Aqui são os exemplos das doenças produzidas, né? Tanto pelos vírus, como pelas bactérias e bacilos e também os protosários e fungos. Aqui não dá para eu ler, porque está um pouco pequenininha, mas eu acredito que dê para vocês conseguirem. Aqui nós temos a NR15, apresenta o seguinte, os agentes biológicos, né? Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Ou seja, essa NR, ela se faz presente no âmbito de garantir a insalubridade, né? Aqui nós temos os graus. Aqui a insalubridade de grau máximo, que é 40% do salário de onde o trabalhador desenvolve a atividade. Dependendo do município, o estado, trabalha ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças, infectos, contagiosos, bem como objeto de seu uso, não previamente esterilizados. Carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e digestões de animais portadores de doenças infectocontagiosos, como a carboculose, brucelose, tuberculose, esgoto, galerias e tanques, lixo urbano, coleta e industrialização. Bem, gente, aqui a NR35, ela mostra, né? No caso, o valor que esse trabalhador vai ter de salubridade. Que no caso dessas áreas em que o trabalhador se encontra, o valor é de 40%, o máximo em cima do salário de onde ele desenvolve a atividade. Trabalhos e operações em contatos permanentes com pacientes animais ou com material infectocontagiante. Hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Aplica-se unicamente ao pessoal que tenha um contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados. Esses trabalhadores, no caso, estão enquadrados dentro da insalubridade de 20%, que é considerado médio. Aqui também nós temos hospitais, ambulatórios, postos de vacinações e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais. Aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais, ou seja, aqueles profissionais que tenham contato direto. Contato em laboratórios com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos. Agora, continuando ainda com a insalubridade de valor médio, 20%, nós temos os laboratórios de análise clínicas, epistemológicas. Aplica-se tão só aos pés, no caso, ao pessoal técnico. Gabinete de autópsia de anatomia e os cemitérios, que eles têm contato com a exumação dos corpos. Estábulos e cavalarissos, no caso, resíduos de animais deteriorados. Bem, gente, chegamos ao final dessa apostila, desse capítulo que foi referente aos riscos biológicos. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver o máximo de informação. E essa questão da higiene ocupacional na área do trabalho, no técnico em segurança, como em diversas outras profissões, é muito importante, porque se trata do cuidado, do manuseio que se tem com os materiais, do meio ambiente que você está inserido. Então, a questão da prevenção é muito importante. Estar sempre atento e procurar novos conhecimentos, estudar sobre novas técnicas que venham, assegurar cada vez mais a segurança do trabalhador, que vão estar nas mãos e na responsabilidade de vocês. No grupo, eu vou falar sobre como vai se dar o andamento do restante da disciplina, que a gente já está encerrando a apostila, porém ainda faltam algumas coisas, como a entrega de algumas atividades atrasadas, que eu falei no início, mas no grupo eu esclareço melhor. Fiquem bem. Muito obrigada.